Caros alunos, estou aqui para apresentar a vocês o material complementar que é o e-book, que foi confeccionado especialmente para a disciplina de Sociologia Geral. E esse material complementar tem o objetivo de apresentar a vocês a Sociologia enquanto campo disciplinar. Isso será acessado através do seu processo de formação, do processo de formação da Sociologia, bem como o processo de historicização da mesma. Através e a partir dessas questões nós passaremos a conhecer os principais sociólogos clássicos, seus conceitos e paradigmas de pensamento. Dessa forma nós pretendemos proporcionar a vocês um aprendizado teórico sólido e extremamente necessário à prática dos educadores. Por que é necessário? Porque a Sociologia, assim como qualquer outra ciência, ela não é uma ciência neutra. E seu conhecimento esteve desde o seu processo de surgimento, lá no século XIX, relacionado a interesses vigentes na sociedade que se encontrava sendo gestada. Que sociedade é essa? Estamos falando do mundo europeu, estamos falando especificamente do século XIX. Dito de outra forma, nós vamos conhecer a formação da Sociologia e do seu pensamento. E como esses pensamentos auxiliaram a compreender aquele mundo que se transformava em capitalista no século XIX. E esses sociólogos, eles passam a ler o mundo através de uma ciência chamada Sociologia, que surge de forma concomitante e não por acaso junto com o sistema capitalista. As transformações que o sistema capitalista traz ao mundo, ao universo europeu primeiramente e depois ao mundo como um todo, elas são transformações inéditas naquele momento. Nunca antes visto na história da humanidade havia acontecido transformações naquela proporção. E esses sociólogos passam a organizar uma ciência que se chama, portanto, Sociologia, e tentam explicar o mundo, então, a partir de conceitos, que é o que nós vamos trabalhar neste e-book. Além disso, e não menos importante, o fato de que muitas dessas correntes de pensamento, elas permanecem sendo acessadas até hoje, lidas e utilizadas pela Sociologia Contemporânea e por muitas disciplinas próximas e do universo das ciências sociais e humanas. E, nesse sentido, faz-se muito importante que educadores como vocês conheçam, saibam entendê-la, discuti-la e depois ensiná-la. O e-book está dividido em quatro capítulos. Um primeiro capítulo onde nós trabalharemos a formação da Sociologia como campo disciplinar no século XIX. E dentro deste primeiro capítulo a gente tem uma subdivisão que seria as primeiras Sociologias e também falar um pouco do pensamento de Saint-Simon e Auguste Conte, esses precursores, digamos assim, da organização da ciência sociológica. No capítulo 2 nós falaremos sobre Karl Marx e seus conceitos e contribuições ao pensamento sociológico e alguns dos seus principais conceitos desenvolvidos. No capítulo 3 a gente vai tratar de Émile Durkheim, sociólogo francês, importante sociólogo na consolidação da sociologia como disciplina, trabalhando também conceitos e contribuições ao pensamento sociológico. E, por fim, no capítulo 4, trabalharemos com o sociólogo alemão Max Weber através dos seus conceitos e contribuições ao pensamento sociológico. Bom, essa é uma apresentação, então, geral do e-book, desse material que vocês têm como auxiliar, é um material de apoio, mas extremamente importante e organizado especialmente para essa disciplina. Espero ter ficado clara a explicação do e-book, desejo a todos uma ótima leitura, que esse material sirva a vocês para ajudar a construção do conhecimento sociológico. Até a próxima aula, queridos alunos. Legenda Adriana Zanotto